O bicho tá pegando aí, né, contente? O bicho tá pegando? Sim, senhor. Tá de campo. Tá meio cansado, não tá? Um pouco, não é, hein? Hã? Deixa a alma no armário. Deixou? Você deixou a alma no armário? Vai pegar ela agora, na hora que eu voltar. Sim, senhor. Essa é boa, hein? Você também, ô, deixou a alma no armário? Sim, senhor. Hã? Quer dizer que se eu for lá no alojamento agora, tá cheio de alma lá, do soldado? Tá lá perambulando, esperando vocês voltarem. Esperando a carcaça. Pra voltar pro corpo de novo. Sim, senhor. Muito bom, excelente. Gostei dessa ideia, hein? Se algum dia ainda for pro campo, eu vou deixar minha alma no armário também. Depois eu pego. Vai lá, vai lá, vai lá. E aí, vai lá, vai lá.